Oi maravilhosa! Oi gente, tudo bem? Então gente, a gente veio aqui hoje com a proposta que são duas makes mais pro dia a dia em tons mais naturais, mais neutros que usamos três marrons iguais porém makes diferentes Então gente, o mais importante desses vídeos é que você perceba que dá pra você fazer maquiagens diferentes usando a mesma sombra então você não precisa ter um quilo de maquiagem pra fazer várias maquiagens diferentes e que você pode adequar a maquiagem que a gente faz ou que qualquer outra blogueira faz qualquer outra maquiagem que você veja a seu estilo então eu a decuei ao meu a proposta que a gente resolveu fazer e ela se adequa ao dela e vocês podem fazer a mesma coisa em casa trocando a cor do batom trocando o jeito do delineador e somando um pouquinho mais somando um pouquinho menos deixando um pouquinho mais marcada ou não exatamente Então gente, é isso aí espero que vocês gostem do vídeo, tá? e continua com a gente não esquece que já saiu o meu vídeo dessa maquiagem vai, a gente vai colocar o link aqui na bio e vai lá esse é o vídeo da Flá tem certeza que vocês vão ver beijo gente, não esqueçam de assistir o dela, tá? vem com a gente então gente é... eu vou começar com um corretivo que eu vou passar em toda a região dos olhos bem embaixo da sobrancelha na sobrancelha, na pápula móvel no côncavo, em tudo, tá? então, ó passa em tudo e gente com o dedinho mesmo você espalha em toda a região dos olhos espalha o corretivo ele vai servir também pra segurar um pouquinho a sombra na região dos olhos, tá? então eu acabo usando ele também como primer pra começar a maquiagem eu vou começar iluminando os olhos logo abaixo da sobrancelha e eu vou usar essa cor aqui pra iluminar deixa ela mais reta assim, sabe? assim assim eu vou usar essa cor aqui pra iluminar e esse pincelzinho aqui então eu vou pegar e depositar um pouco de sombra no pincel e depositar bem embaixo da sobrancelha gente é só ir contornando a sua sobrancelha toda a extensão dela, tá? não precisa descer tanto a sombra até mais aqui embaixo porque mais aqui embaixo vai estar a outra sombra a sombra colorida que no caso é marrom então, ó então, ó gente passei em toda a região já deixei iluminado toda essa parte da sobrancelha e agora eu vou começar colocando as cores na sombra, tá? essa cor aqui esse laranjinha junto com esse pincel então, mais uma vez eu vou depositar a sombra no pincel no pincel e eu vou passar embaixo do iluminador gente como eu já falei pra não descer muito o iluminador vou passar logo abaixo o iluminador essa sombra em toda a extensão um pouquinho acima do côncavo também, viu gente? porque o côncavo depois eu vou marcar com outra cor um pouquinho mais escuro então, ó deixei ela em toda a extensão dos olhos agora eu vou colocar o outro marrom pra fazer pra eu conseguir interligar todas as cores da sombra e ficar igual esse olho aqui tá? a segunda sombra é da palheta da NYX que eu tô usando e eu vou usar pra pálpebra móvel essa cor aqui essa daqui com o mesmo pincel da palheta anterior que a palheta anterior eu esqueci de mostrar mas é essa daqui, ó então, gente com o mesmo pincel que é esse daqui vou passar a sombra na pálpebra mó então, ó tá em toda a região só depositando mesmo viu, gente? depois que eu passei em toda a pálpebra mó eu vou começar a marcar a minha maquiagem com esse tom com esse tom de marrom mais escuro aqui desse ladinho que eu vou usar também da mesma palheta da NYX só que vai ser o marrom só que vai ser o marrom de baixo esse daqui, ó esse marromzinho que eu vou usar agora pra marcar e isso eu vou usar esse pincel aqui, ó tá? então agora aqui, gente é no côncavo o côncavo essa parte aqui, ó fundinha entre o olho e essa parte óssea aqui logo abaixo da sobrancelha tá? então, ó eu venho marcando a make deixando ela bem forte e gente eu não chego até aqui o cantinho eu chego mais ou menos até, ó essa parte com a sombra vem até aqui e eu venho marcando bastante passa bastante sombra sem dó e sem piedade aí, gente depois dessa parte do côncavo eu vou marcar eu vou marcar um pouquinho mais e com esse marrom maravilhoso aqui, gente olha que incrível que é essa cor ela é mara e eu vou usar com o mesmo pincelzinho pra marcar o côncavo depois tem bastante no pincel e, ó vamos que vamos marcando tudo, gente olha, sem dó sem piedade muito marrom nessa make marrom assim vai com tudo você tá em dúvida de uma cor na sua maquiagem aposta no marrom que não vai dar erro gente, eu deixei bem marcada agora vamos finalizar a maquiagem com o rímel o desenhador e o lápis de olho tá? então, gente agora eu só vou colocar um pontinho de luz aqui no cantinho tá vendo? que eu vou usar da mesma paleta que eu vou usar essa daqui, ó ela é mais clarinha eu vou usar com o próprio pincel da paleta que são esses pincelzinhos assim sabe? que... esses pincelzinhos que vem na própria paleta mesmo então vou dar uma sujadinha nele eu vou colocar aqui no cantinho aqui bem na pontinha do olho mesmo eu vou depositando trago um pouquinho aqui pra baixo uma coisa leve só pra dar dá um ponto de luz mesmo só pra dar um brilhinho nada além disso tá? finalizei essa parte agora eu vou passar o lápis de olho vou usar esse lápis de olho da Sephora eu vou passar ele tanto na linha d'água tanto como na linha rente aos cílios tá? então, ó dá apelição essa parte, né? eu sei normal muita gente passei na linha d'água agora vou passar na linha rente aos cílios porque olha a diferença de um lápis só na linha d'água e um lápis quando eu passo na linha rente aos cílios tem uma boa diferença então, ó passei na linha d'água gente com o outro ladinho do lápis mesmo dependendo do lápis que você tem você dá uma esfumadinha com essa outra partezinha se não tem pincel que você pode achar em perfumarias em lojas de maquiagem que tem essa pontinha aqui, tá? então vou pegar e vou passar em cima pra dar uma esfumadinha mesmo depois que eu esfumei, gente eu vou pegar um pincel comum e vou pegar qualquer tom de marrom assim que eu goste no caso eu vou pegar esse daqui, ó dessa palhetinha da Sephora eu vou pegar esse daqui esse número 1 e eu vou só depositar embaixo da linha dos cílios ó bem brevinho agora, gente todo mundo espera por essa hora é a hora do delineador eu vou usar esse delineador aqui da Make B gente, não é difícil usar delineador é muito fácil mas eu sei que tem muita gente com dificuldade e eu vou ensinar depois pra vocês como que faz passar só o delineador de gatinho mesmo pra você ir numa ocasião mais simples e tal só o delineador a gente vai ensinar passo a passo pra você aí conseguir fazer um delineado maravilhoso então vamos lá, gente eu vou usar o delineador líquido porque eu tenho mais facilidade mas também a gente vai ensinar usar o delineador em gel tanto em caneta mas isso vai muito da preferência de cada um mesmo sabe você vai se encontrar aí com o seu delineador eu sempre começo passando do meio do olho pro final e depois eu venho puxando o comecinho dos olhos ó fiz toda essa parte que é a parte mais simples vou agora fazer o triângulo pra poder puxar o gatinho que também é simples mas eu vou ensinar pra vocês eu vou pegar do cantinho do meu olho aqui e vou medir até o final da minha sobrancelha e eu vou puxar ele nessa linha então dei uma puxadinha eu vou fechar um triângulo no meio do meu olho então vamos lá vou mostrar pra vocês ó com esse buraquinho aqui que eu vou preencher agora eu vou preencher agora com o delineador então ó aí gente eu só vou igualar essa partezinha de fora com essa partezinha de dentro que tá um pouquinho mais baixa então gente pronto está feito um delineado simples e lindo para vocês vou finalizar a make com um rímel esse rímel aqui é dessa marca Essence eu não achei pra comprar ela no Brasil eu ganhei de uma amiga que foi pro exterior então gente quem souber desse rímel aqui por favor me fala onde vocês acharam porque eu sou louca por ele eu quero muito comprar ele de novo outras vezes na vida então tá aí a dica e você também que for pra fora e achar compra porque ele é muito muito bom mesmo só passando a máscara mesmo sem segredo coisa simples nos cílios de baixo também não se esqueçam terminou de passar embaixo a make dos olhos está pronta é isso gente não tem segredo é muito fácil e assim gente treina em casa não deixem de tentar eu vou finalizar agora com bronzer e com blush tá de bronzer eu vou usar esse bronzer aqui ele é de bolinha sabe esses bronzers de bolinha assim uma delicinha vou pegar esse pincel aqui pra usar tá vou molhar ele bem aqui no bronzer gente o bronzer ó é aqui ó nessa região que se passa tá do cantinho da boca até o tragos aqui da orelha aí gente marcou bem o bronzer aí a gente vai passar o blush o blush eu vou usar esse blush aqui ó da Clinique a cor dele é 102 pêssego e o blush gente a gente vai passar um pouquinho mais aqui em cima ó pouca coisa em cima do bronzer pra dar mais uma corzinha tá e gente pra finalizar eu vou finalizar com o batom da MAC ele é o diva gente eu amo essa cor que é essa cor aqui então gente passei o batom essa é a propostinha que eu tenho pra passar pra vocês hoje essa make e gente de verdade eu espero que vocês tenham gostado eu espero que eu tenha tirado alguma dúvida de vocês ou acrescentado alguma coisa pra vocês levarem na vida é tentem fazer essa maquiagem em casa mantem foto falem como foi se deu certo se não deu se tiver qualquer dúvida pode deixar escrito aqui pra gente se você tiver ideias algumas coisas que queiram que a gente faça pode também mandar pra gente nós estamos abertas pra vocês nós queremos ajudar vocês então gente é isso aí não se inscrevam de curtir e compartilhar em todas as redes sociais não se esqueçam de se inscrever no canal a gente vai deixar todas as redes sociais aqui pra vocês tá bom então gente um beijo meus maravilhosos amo vocês de paixão espero que vocês tenham gostar do vídeo e até semana que vem lindos tchau tchau